Jin! Yuna! Pensei que estivesse em Iarikawa. Ainda não posso voltar. Quem fez isso? Um comandante mongol, Altan. Ouvi histórias vindo de Otsuna. Ele aterroriza todos, rouba comida e remédios, massacra as famílias. Se alguém revida ou tenta fugir... É esquartejado. Feito um animal. Uma velha amiga minha cuida da pousada daqui. Não posso deixá-la com eles. Vamos achar sua amiga e acabar com o comandante. A pousada é por aqui. Quem é sua amiga? O nome dela é Iti. Conheço ela desde a infância. Ela me ensinou a sobreviver. Você a viu desde a invasão? Não. Não a vejo faz anos. É melhor vigiarmos a pousada. Teremos uma visão melhor daqui. Aquele homem pode nos dizer o que há lá dentro. Melhor falar com ele antes que eles voltem. Samurai, o que você quer? Viemos ajudar. Eu devia estar aqui. Se me virem... Procuramos Iti. Ela é dona dessa pousada. Você a viu? Hortas, socorro! Taino! Não há problemas. Se prepare. Arqueiro! Tinha! Aqui! Tinha! Iti! Iti! Iti, cadê você? Yuna? Iti, você está viva. Por que está aqui? Viemos salvar você. Você me matou, Yuna. Eu mantinha os invasores bêbados e distraídos. Mas quando Altan ficar sabendo disso e do que você fez... Estava trabalhando com os mongóis para sobreviver. Devia ter resistido. Você devia ter fugido, como sempre fez. Ela se arriscou para salvar você. Faça um favor a si mesmo, senhor. Fique longe dela. Iti, podemos proteger você de Altan. Só diga onde achamos ele. Ninguém sabe onde ele está. Nem os homens dele. Mas se quer mesmo a atenção dele... Me diga. Ache seus aliados mais valiosos. Os escravistas japoneses que o obedecem. Faça deles um exemplo e Altan o achará. Quem são os escravistas? Pergunte para Yuna. Ela lembra. Não sei o que aconteceu entre vocês no passado. Mas ela só quer ajudar. Yuna teve a chance dela. O que ela lhe disse? Pouco. Se quisermos tirar Altan de seu esconderijo, temos que atrair sua atenção. O fantasma pode fazer isso. Por onde começamos? Ferindo aliados dele. Donos de escravos japoneses. Os irmãos Mamushi. Iti falou que você os conhecia. É, imaginei. Aqueles três desgraçados têm uma fazenda perto do rio. Quando estiver pronta, me encontre lá. Faremos isso juntos. Certo. Obrigada, Jin.